Há sido vistos há cerca de dois anos e meio saindo juntos de um motel em pelotas de mãos dadas. Não é uma notícia ainda confirmada, eu acho que nós temos que inclusive debater aqui essa questão. Inclusive eu pediria ao nosso amigo participante, você que está interessado em receber essa bonita camisa de treino da seleção brasileira, que infelizmente nessa Copa eu não vou poder usar, mas quem sabe na próxima, você por favor participe. Vejam aí a foto no ar do Ronaldinho com essa bela camisa, por favor participe, participe dessa polêmica. Afinal, o que você acha dessa estarecedora notícia que nós acabamos de receber? E eu gostaria aqui das colocações dos nossos amigos a respeito. Olha, eu vou dizer um negócio, cara, é sobre a camisa, essa nem o Romário tem, cara. Se bobiar o Romário, liga aí, eu sei que ele está assistindo, você já viu o e-mail na tela, é tvnacopa.com.br, nosso telefone é... É uma merda para o jogador, mas é um ótimo ator, é um ótimo ator, é um ator brasileiro mostrando seu valor. É isso aí, é isso aí. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Olha o juiz, olha o juiz coreano, olha o juiz coreano. Nossa senhora, que nessa parede eu achei que não ia gostar do ator. Você já viu, não é barulho? Não é barulho, não é barulho. Nossa senhora. Olha, gente, não é nada de novo só uma vez aqui, vamos, 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 vou, vamos, vamos, vamos lá. Vamos pegar uma coisa aqui, para comer aqui na carrocinha, aqui, olha que coisa interessante, gente. O pessoal aqui, diretamente da poré, vou pedir um negócio aqui para eles. Olha só, que interessante, gente, desenvolver, rápido, por favor. Obrigado. Olha que interessante, gente, o cachorro quente daqui da Coreia. É um cachorro mesmo. Vamos comer aqui. Tá bom. Delícia. O problema ali na coxa, o hematoma, a depilação recém-feita, realmente as baratas assustam, né? Paulo, você sabe que esse programa é só polêmica, né? E essa questão do Filipão, o grande agravante dessa questão, e eu, jornalisticamente, sou obrigado a revelar aqui... Revele. Revele o quê? Até uma hora? É que esse suposto relacionamento amoroso seria a grande razão para a não convocação de Romário para a seleção brasileira. Isso é um absurdo. Por quê? Porque, Filipão, na tentativa de se autoafirmar, de reafirmar e reafirmar a sua virilidade, não estaria, vamos dizer, deixando o Romário de lado no sentido de demonstrar autoridade, perfeito? Dá pra voltar naquele pedaço do reafirmar o... Ele vai reafirmar uma reafirmação de virilidade. O único de casa, entendeu? O cara é o astro aqui, a gente recebeu pelo MSN Messenger, aliás, se você quer ter o seu, msn.com.br é muito fácil, basta você entrar lá, fazer o download que é grátis, é rápido, é tranquilo, e você recebe notícias da Copa e tudo mais, ó, tá aí o modelinho, você vai reconhecer, é o Messenger, é super tranquilo, vai no msn.com.br, faz o download, é grátis. E lá tem a declaração do Maradona, argentino, dizendo que o Filipão é um bavão, que o Filipão quer aparecer mais que os jogadores, depois a TV falou disso também, saiu também nos jornais e tal. E, assim, engraçado, você vai concordar com o Maradona, então? Não, ouvindo o Maradona, assim, uma pessoa totalmente discreta, né, que não gosta de... Uma pessoa com uma carreira tão, né, tão... Tão longa. Tão longa, né? Nas quatro linhas, né, pô? Tão longa e tão grossa, né, também. Mas, se o Filipão é um pavão, ou a Maradona, por exemplo, que animal seria, Samuel? Maradona? É. Poxa, Maradona, cara. Tá bom do ar, né? Uma paca, não? Tem trocadilhos, tem trocadilhos. Vamos voltar pro assunto do jogo do Brasil agora pro próximo sábado. Claro. A gente esteve acompanhando muito de perto a seleção da China, a gente ficou em cima da muralha acompanhando os treinos lá na China, e a gente conseguiu perceber que a seleção oferece muito perigo, Marcos, você que estudou o esquema tático. Eles viram como? No 2, 4, 3, 1, 2. Vem os 11 meses, eles parecem que o time tá muito bem plantado. Você sabe que eu sou um profundo conhecedor do futebol chinês. É. Passei 8 anos lá na China estudando as minúcias do futebol chinês. E a seleção chinesa? Bem, os chineses, eles vêm basicamente com um time originário da China, no caso, né? 3 na linha e 1 no gol. E o que eles vêm nessa partida? Interessante. Eles têm uma peculiaridade muito interessante que o diferencia, inclusive, dos japoneses, dado que os chineses são um pouquinho mais altos, né? Um pouquinho mais altos, um pouquinho mais fortinhos. Um pouquinho mais brancos. E bem, enfim, meus conhecimentos acerca do futebol chinês ficam por aí, mas... Mas acho que a gente pode, né? Mas o que o pessoal não sabe é o seguinte. Na China tem mais times de futebol, somando os jogadores, né? Tem mais times de futebol do que habitantes na Costa Rica. Você viu o pior jogo da Copa até agora? Que foi Costa Rica e China? Você assistiu na madruga? Não. Ainda bem que não. Sorte sua de novo, porque a gente perdeu o sono, ficou lá velho e tal. Agora, você acha que vai ser tipo 8 a 0, que nem a Alemanha era da Saudita no sábado? Eu acho que o Brasil tem a obrigação de aplicar uma bela goleada na China, né? Você foi em cima do mundo? Fala um placar. Tipo, fala 5 a 0. Uma bela goleada. Eu nunca falei porque você não tinha pedido antes. Sei lá. 4 a 1. 4 a 1. A gente não vai fazer um gol na gente, cara? É porque... Tem que considerar que tem gol. Eles não fazem gols a 5 jogos, né? Não, eu tô participando de um gol. Eu botei 4 a 1, cara. Então, tô torcendo pra ser 4 a 1. E analisa o time brasileiro, Samuel. Analisa a nossa DP. Sei lá. Eu queria comentar mais sobre o rival. Vou divulgar uma fita que eu tô fazendo. Acho que até o final da participação do Brasil na Copa. Acho que vou estar com umas 7 edições sobre os piores momentos do rival, assim. Quero fazer divulgar aqui. Telefone pra vendas. Você vai dar o seu telefone pra contato aqui? Ah, não, mas... Não, Edu. Já tá concorrendo. Os piores momentos do rival. Os piores momentos do rival. Ah, a gente vê de graça, cara. Olha que o Brasil vai ganhar cacauro dele, hein? Ele certamente vai te ajudar, vai te receber com o maior carinho. Você acha que o Edmilson foi o pior do Brasil nesse primeiro jogo? Não, eu não acho que ele tenha jogado tão mal assim a ponto de ser considerado... E até no lance do gol, você vê que é uma falha mais no meio de campo mesmo. Então, se ele não foi o pior, Samuel, que só fica em cima do mundo, quem foi o pior? O Rock Jr. O Rock Jr. O Rock Jr. Não, imagina essa maior... O Rock Jr. É mais uma grande bobagem. O Rock Jr. falhou no gol. É, não é impossível. O Rock Jr. foi o melhor zagueiro da zaga. Não, mas eu vou discordar de você. Você tá sendo deselegante, mal educado e tá tratando mal com a mulher. É, é, é. Vocês estão sendo infelizes e precipitados. Eu, assim, olha, eu vou reclamar atualmente pra direção da MTV, que esse tipo de colocação, além de maldosa... Acho que não acrescenta nada ao futebol brasileiro. Me incomodou bastante essa colocação. Eu esperava no mínimo um pouco de brasileiro. E o... Eu queria aproveitar, inclusive, essa oportunidade pra mandar um grande abraço, um forte abraço pro Rock Jr. Teixeira. Ricardão, muito obrigado. Ele tá certo. Teve alguns pequenos desacertos aqui e a colar em sua gestão, é verdade. Mas tá aí o Cachão 2002, que já é um grande sucesso. A minha 100% é tipo essa. E eu queria, inclusive, obrigado pelos ingressos, Ricardo. Olha, o Samuel, assim, caminhando pro final do programa e tudo mais... Caminhando? Caminhando. Caminhando, cantando, seguindo a canção, aquela história toda. É... Você sabe que tem vários jogadores que não são jogadores natos, nativos dos países defendendo outras seleções, né? Você viu o Rincón jogando no time da Polônia, ou não? Vim, vi. Vigiliano e tal. Você viu que o gol da Alemanha, quem fez foi o Polonês. Que tem brasileiro jogando no Japão e na Tuní. Você defenderia as cores de outra banda, por exemplo? Você mudaria de banda no mesmo caminho? Eu não... Eu acho... Eu acho que é isso mesmo, cara. Esse negócio de raça, de... É bem chato mesmo. Ah, porque o cara não é branco, então ele não é polonês e tal. Mas é legal, a história do mundo é essa. O cara africano mudou lá pra Polônia, gostou, casou com uma loura... Tudo uma grande surpresa, então. Claro. Tranquilo, né? É... Não é a primeira vez que isso acontece. O Brasil já teve jogadores que se naturalizaram em outros lugares, né? Até mesmo na Costa Rica eu acho que tinha... Chegaremos um dia em que o mundo inteiro será um grande time, né? Ah, apenas um grande time. Acho que é isso mesmo. O cara tem uma história lá, gosta daquele país, vive, é jogador, naturalizou. A gente adorou a tua participação aqui. Não tem aquele cara lá do sul? A gente adorou a tua participação. Já queremos deixar você de mão convidado pro MTV na Copa, na Copa de 2006. Beleza. E, termos que encerrar esse programa, eu queria que você se despedisse aí dos nossos telespectadores. Com o seu palpite, quem será o campeão da Copa? Não. Não pode dizer Brasil. Não? Tá bom, vai. Penta campeão, Brasil. Um abraço, pessoal. Muito bem. A camisa vai ficar exatamente como o Rodrigo Barros. Rodrigo Barros que mandou pra gente um e-mail aqui. Você vai estar fardado com o mesmo uniforme que os caras usam lá no treino da Coreia. Camisa oficial. Só aqui com a gente no MTV na Copa. Vamos. em chinês significa até. Muito bem, ó. Na terça-feira que vem, onze da noite, MTV na Copa. José Simão é convidado. Participe pelo e-mail. Mande sua pergunta, comentário, piada, sugestão. A gente vai ficar aqui até as oito da manhã. Você não se incomoda, não. Porque aí tem oito e meia que o jogo da gente fez uma festa. E aí, irmão da... E aí, irmão da...